Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, mais uma vez com vocês, como prometido, passo a passo desse brinquedo, eu vou mostrando pra vocês aí como que tá. Dessa vez agora, açoalho colocado, coloquei compensado naval de 15mm, tá? Esses recortes que vocês estão vendo um pouquinho mais largos é porque eu usei somente duas chapas. Usei o comprimento para a largura e a largura para o comprimento do trailer, certo? Ficou uma emenda só aqui no meio, isso aqui agora eu vou fechar tudo bonitinho, certinho, vou preencher isso aí, né? Com esse mesmo material aqui que eu pintei, ó, que é um epóxi, um negócio que é usado pra Petrobras, uma tinta que é usada pra Petrobras, isso aqui. Ela é muito dura, pode ver que, ó, depois que ela seca, parece um aço isso aqui, gente, coisa de doido. Então, ela é bicomponente e ficou muito top, não vai aparecer agora total, mas eu quero mostrar pra vocês o que que já tá pronto. Como mostrei pra vocês, ó, tá tudo a parte elétrica passada já, né? Parcial, né? Falta algumas coisinhas ainda, ó, dá pra vocês verem, ó, tudo bonitinho aqui, tá vendo? Olha lá, eu marquei tudo, ó, os fios, eu marquei tudo aqui, ó, aqui e o lado de lá como que é, as pontas. Então, cada um tem sua cor, né? Outros, olha lá, tudo marcadinho pra poder a gente saber. O outro lá, tá vendo, ó, vermelho e verde, cada um tem sua cor, ponta a ponta, tudo certinho pra gente não confundir na hora, correto? Tá aqui, ó, o bichinho, né, o tradelezinho. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho de longe. E eu vou mostrar pra vocês agora o que que tem de diferente nele aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês agora, deixa eu pegar meu carrinho aqui só pra mim deitar embaixo. Aí, galera, e hoje, por sinal, meu carrinho quebrou justamente essa madeira aqui, ó, que ela era um compensadinho, compensado não, era um, aquele MDF, que eu odeio os MDF, é, de, era de 10 ou de 8, acho que era. Agora eu coloquei o compensado naval também de 15 aqui no carrinho, já fiz a tapeçaria, em 15 minutos eu fiz isso aqui rapidão pra mim trabalhar. E agora, galera, olha, que top, quer ver? Olha isso, pessoal, pintei as bordinhas com uma camadinha de spray bem fininha, né, de preto, pra poder não ficar aparecendo assim de frente, ó. Todos os suportes prontinhos, olha eu fazendo propaganda pra Damek aqui, ó, aí Damek, hein, ó. Pessoal atencioso, hein, galera, show de bola, gostei do serviço deles, são muito atenciosos e eu gostei do serviço. Quem quiser precisar fazer caixa d'água de Kombi, de trailer, de motorhome, pode fazer com eles em São Paulo, acho que é Osasco, se eu não me engano. Não, pessoal, 10. Galera, todas as caixas d'água prontinhas, é meio apertado se vocês forem olhar, pode até alguém não gostar do que vai ver, mas olha isso aqui, galera, tudo muito apertadinho, porque eu quis aproveitar o maior espaço. Então eu desenhei tudo isso aqui, tudo que eu ia usar, tudo bonitinho, bem no capricho. Essa mangueira aqui agora, vai sair aqui em cima um ralinho do banheiro, porque o ralinho do banheiro tem que estar em X, se é caído pra trás ou pra frente, o trailer pra direita e pra esquerda, certo? Então vai um ralinho aqui e o outro desse lado, entendeu? Então cruza aqui assim, certo? E fica em X, esse é o certo. Banheiro de trailer com um ralinho só é dor de cabeça. Então esse, o banheiro já vai descer direto aqui, as duas caixas vão interligar ali, certo? Uma na outra, pra poder virar a saída. Vou ter uma saída pra cada lado, mas elas vão ficar interligadas. A cozinha vai descer direto naquela caixa e o banheiro direto nessa. Por qual questão? Isso aqui é só água de banho que eu vou usar porta-pote Dometic 972, que é o melhor porta-pote que existe hoje no mercado. Só vocês olharem o vídeo no canal que vocês vão ver que é o melhor porta-pote que tem, tá? Ele tem até válvula de entrada de ar pra poder descarregar, pra não sujar toda a roupa da gente, espirrar, urina e tal, né? E mais algumas coisas. Então porta-pote top, eu vou usar porta-pote. E dá pra descarregar em qualquer lugar, né? Não tem que esperar, às vezes em algum câmbio que não tem espaço pra descarregar, você tem que esperar uma vaga pra você descarregar. Então galera, aí o outro, como vai direto pra cozinha, eu tive que dar a volta por onde, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. E ela já virou um sifão, porque a cozinha vai estar mais alta, bem alta lá em cima. Então a água que para um pouquinho nessa mangueira aqui, ó, que tá aqui embaixo, já virou um sifão pra não subir cheiro lá pra cima. Entendeu? Aí isso aqui depois eu vou tirar daqui, ó. Deixei só pra prender aqui. Mas tá aí a caixa, ó. Essas duas caixas são de água servida, de 45 litros cada uma, né? E aí, as duas aqui, ó, olha o tamanho das lixas, olha isso. Duas de 85 litros de água potável, tá? Potável, pro Zezinho, pro Joãozinho, pra Mariazinho, pra todo mundo. Não é só potável, não. Tá vendo, ó? Que legal. Então todos estão aí. Aqui, o que que eu fiz, ó? Além daqueles fuso que vocês viram no chassi, que já subiu, que foi soldado lá em cima, eu ainda, pra poder, como ela é mais pesada, eu peguei e furei aqui, ó, e coloquei um parafuso M8 de aço aqui também, ó. Vazando de um lado, aqui no chassi, tá vendo? Então ficou com oito parafusos na caixa grande e quatro nas duas pequenas cada uma, né? Então são oito aqui na frente e oito ali atrás, pra cada caixa. Digamos que essas pequenas aqui, ó, como elas são metade, só 45 litros, então eu coloquei quatro parafusos, né? Então eu gostei, gosto de fazer bem reforçadinho, galera, porque não dá dor de cabeça. Todas fiz as cantoneiras, as bases das caixas, tudo bonitinho e certinho, pra não ter dor de cabeça, né? E agora é só interligar tudo aqui, ó. Olha lá, eu coloquei também as saídas, quatro saídas nos cantos, né? Pra estar sempre saindo água, embora a posição que o trailer esteja, você parou numa cidade, vai tomar um banho, então você tem água em todas as posições que ele parar, certo? Ou virado pra frente ou pra trás, então você sempre vai ter água. Tá vendo aqui, ó? Então ficou as quatro saídas de água, sempre nas pontas, certo? Olha lá, ó, ponta, né? Olha lá, a ponta de trás, lá no cantinho, vocês vão ver na direita, lá. Depois a ponta daqui e aqui na frente de novo, certo? Galera, ficou top pra caramba, gostei, tô felizão da vida. Baita que um trampo, filha da mãe de fazer, difícil, trabalhoso. Mas olha isso, o trailer todinho forrado. O único lugar que sobrou foi aquele lugar do step lá atrás, esses cantinhos aqui, pessoal, da frente, que sobrou dentro do chassi, que eu embuti as caixas, pra poder elas ficarem só um pedacinho pra fora. Então o trailer ficou bem... ela sumiu a caixa quase, né? Então aqui na frente agora, ó, nesses dois pontos da frente, que é aqui, perto da lança do trailer, ó. Tá vendo, ó? Perto da lança. Esses dois pontos que sobrou aí, o que eu vou usar aí? Eu vou colocar as duas bombas, que vai ser uma bomba só pra cozinha, né? Pra água filtrada, que eu tenho... Vai passar essa água, vai passar por três filtros, né? Pra poder sair lá. E a outra bomba, que é pro banho, que eu gosto de ter uma bomba separada pra banho. E pra água lá de fora também, que eu uso, que é com pressão, certo? Então a água quente, vai usar essa bomba maior. E a água fria, que é água só filtrada, né? Eu vou usar aquela bombinha menor. E já deixo um biquinho pro lado de fora também, pra precisar tomar um banho. Digamos que dê um pau numa bomba, a gente tem uma de reserva. Certo? Igual eu fiz no outro trailer meu. Então, galera, tá aí o brinquedinho, né? Lá atrás vai o step, é onde vocês estão vendo aquele triângulo lá atrás. É o step. E sobrou só os cantinhos em volta, só que sobrou de espaço por baixo do trailer. O resto tudo ocupado, mas tudo bem alto. Essas mangueiras todas vão sumir. Então se vocês pegar aqui, igualar o chassi, tá vendo? Quase que a caixa sumiu, tá vendo? Olha lá, ó. Então, nem aparece quase. É o pinqueiro lateralzinha delas no sprayzinho. Olha lá, ó. Tudo, ó. Embutidinha as caixinhas. Olha lá, ó. Entendeu? Então ficou... Agora a gente vai pegar, né? De acordo com o que eu vou colocando o peso. Aí eu vou colocando as lâminas do feixe de mola. Por enquanto tá com uma lâmina só. Não é grossa, né? Com todos os jumelos da Toyota. Da Toyota Bandeirante. Certo? E agora a gente vai colocando as lâminas. As lâminas eu coloquei da... Da Fiorino, né? Que ela é grossa. Comprida. E agora eu vou colocar mais uma. E depois que estiver todinho pronto, a gente vai colocar. Se precisar, a gente vai escalonar igual eu fiz o outro. Que é a forma correta pro treino não andar pulando. Eu não gosto aqueles eixos de barra de torção. De eixo de torção. É fácil pra construir com eixo de torção, né? Porque você coloca ali. Tanto faz mil quilos quanto dois mil e quinhentos quilos. Aí você só vai calibrar o pneu menos e mais. Mas anda pulando que nem cabrito. Eu não gosto. Então... É coisa pessoal, tá? Eu prefiro ter o trabalho de desmontar três, quatro vezes. E acertar a suspensão com os feixes do meu jeito. Amortecedor, tudo bonitinho. E eu coloco uma ruela aqui em cima do para-choque traseiro. Igual eu faço no outro trailer meu. E anda aí 100, 200 quilômetros. A ruela não cai do lugar. Tá bom? Galera, mas tá aí, ó. É só pra mostrar pra vocês aí. Vai ajudando o pessoal também. Às vezes que tem ideia, quer construir. Muita gente hoje tá construindo. Muitos amigos me chamam também. Fala, Rinaldão. Ah, pessoal. Olha aqui atrás. Olha que tá pronto. Deixa eu apagar a lanterna agora que eu tava lá embaixo. Aí, ó. Já tá pronto, ó. Tudo bonitinho. Selei todos esses tubos aqui pra não entrar sujeira. Eu selei aqui tudo com cola. Fiz um batoquinho aqui. E enchi de cola aqui dentro daquela cola que cola esse material. Já dei acabamentinho aqui na lateral, ó. Agora falta colocar as cantoneiras. E os pezinhos. Isso aqui tira, tá, galera? Isso aqui só deixei pra poder amarrar aqui, ó. Por enquanto a fechadura não tá definida aqui a parte interna. Depois eu vou colocar o batente aqui, ó. Mas tá aí, ó. Tá tomando forma o brinquedo, hein? Olha que legalzinho. É emocionante demais, galera, pra mim. Cansativo, mas é bom pra cabeça, pra minha mente. Muito legal. E a gente vai ajudando os amigos aí também que quer fazer, né? A gente não sabe... Não sabe tudo. Estamos aprendendo bastante ainda também. Dado o que eu fiz hoje, eu já... Muitas coisas eu já facilitei a forma de fabricar. Mas tá legal pra caramba. Agora espera que esse daqui seja o último. Se Deus quiser. Chega. Tem que curtir só e parar de... O outro curti bastante também, mas... Parar de ficar inventando coisa, porque tá louco. Parece que a gente falta os parafusos na cabeça. Aí, galera. O sol tá atrapalhando um pouquinho agora. É... Tá aqui, ó. Sualho. Tudo coladinho, tudo... Parafusado, bonitinho, certinho. E embutir os parafusos aqui pra não pegar no tapete depois. Tá vendo? Olha lá. Tá um pouco sujo. Já tava pisando em cima dele agora. Já vou mostrar pra vocês porquê. E olha, galera. Sualho tá pronto. Pintado naquela tinta... É... É um epóxi vitrílico, coisa assim. Que é feito pra Petrobras, né? Acho que já comentei com vocês aí. E... Então tá aí, ó. Aí eu já fiz aqui a emenda. Aproveitei a cola estrutural da Masterpur, né? Que é uma cola estrutural. E já colei isso aqui também, porque da hora que ela travar, trava as duas folhas e não fica subindo e descendo, né? Já trava tudo bonitinho. Deixar secar bem umas 48 horas pelo menos. Sem pisar em cima. E agora, galera, sezançada maior. Jogamos hoje o forro lá em cima do teto, né? Pra poder fazer o recorte pela parte de baixo. Então eu joguei a parte interna aqui e joguei por cima. Fiz todo o desenho, né? Por cima. Recortando, tudo bonitinho, que é marcando, né? Aqui em cima. Aliás, por baixo, né? Marquei tudo com canetão. Aí depois, já fiz o recorte lá em cima primeiro. Na parte superior, que já tava colado, eu fiz o recorte onde vai o ar-condicionado, né? Que é 36 por 36. 360 milímetros, 360 milímetros. E aí, galera, deu um trabalho. E pra desenhar esse teto, ó. Esses cantinhos tudinho aqui, ó. Tem uma folguinha por causa da solda, tá? Mas e pra desenhar tudo isso aqui? Aí tive que ir jogando a régua, tudinho bonitinho, por dentro, por fora. Desenhando tudo isso aí. Desenhamos tudo. Depois passei aquele álcool isopropírico com material que tem junto lá, que é pra poder dar aderência. Até esqueci como que é o nome que fala. Passou agora da cabeça. Mas, galera, olha quanto grampo tem nesse aqui, ó. Olha as travessas que eu usei por baixo. Usei umas... Uns... 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 Metalon de... Metalon não. Metalon de metal... É, bom, metalon mesmo, vai. Sei lá. De alumínio. Uns perfil, né? De alumínio. Essa é a verdade. É o português correto. Tô tão cansado que tô só falando bobrinha. Mas aí, ó. Tá tudo preso. Bonitinho, certinho. Só deixar secar tudo bonitinho agora. Vou esperar 48 horas. Hoje é sexta-feira santa. Eu trabalhei o dia inteiro. Olha lá, ó. Consegui fazer o recorte certinho. Onde tinha que passar a peça. Tem que dar aquela mentinha em volta depois, né? Onde vai ficar a patesca ali. Todos os cabos conseguimos passar na posição correta, certinho. Tanto do ar-condicionado quanto as de lâmpada no teto. Exaustor que vai ali na frente. Tá tudo passado já os cabos. Deixei mais um sobrando aqui. Eu não sei pra que que eu vou usar ele. Mas eu vou deixar um aqui atrás sobrando. Mas, galera. Tá tudo aí. Prontinho. E... Olha lá. Só dar um tour aqui pra vocês verem como tá ficando. Traseira já tá pronta. Falta só colocar acabamento em volta. As fechaduras também já estão no lugar. Todos eles com... Com rebite tudo de inox. Todos os rebites que eu vou usar por fora nas cantonias vai ser tudo inox. Não quero mais nada que enferruja, que fica marcando, escorrendo. Entendeu? Embora esse treino não vai ser pra ficar alisando. Mas tá aí o brinquedinho. Olha que top. Galera, vou ficando por aqui. Preciso tomar um banho agora e descansar. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos. Dá aquele likezinho caprichado. E vamos nessa. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.